Música Olá, bom dia. O Jornal da Manhã dessa segunda-feira, 8 de abril, já está começando. Confira os destaques de hoje. O Estado promete começar a pagar dívida com os municípios em 2020. O AB proíbe inscrição de acusados de agressão, educação financeira, projeto, economia em casa. Veja também, CEMIG divulga balanço do lucro em 2018. Ainda, avanço científico fica ameaçado no Estado. Veja também, doação de leite materno salva vidas. Música Segundo a Associação Mineira dos Municípios, O governo de Minas Gerais deve R$ 7 bilhões às prefeituras. Os repasses constitucionais dizem respeito a recursos de IPVA, ICMS e ao Fundo da Educação Básica. Foi necessária a mediação do judiciário para acabar com o impasse entre os poderes executivos estadual e municipal. O acordo foi assinado após várias sessões de conciliação no Tribunal de Justiça e mais de 600 ações protocoladas pelos prefeitos, cobrando as verbas devidas. No total de R$ 7 bilhões em débitos, R$ 1 bilhão se refere a pendências da atual gestão. Outros R$ 6 bilhões são da dívida deixada pelo ex-governador Fernando Pimentel nos últimos dois anos de mandato. Os débitos referentes à gestão Zema serão pagos em três parcelas, a partir de janeiro de 2020. Já os outros R$ 6 bilhões, referentes ao governo anterior, seguem a mesma lógica. Serão pagos em 30 prestações, a partir de abril de 2020. O prefeito de Moema e presidente da Associação Mineira de Municípios comemorou o acordo, mas diz que ainda não é a solução final. Nós estamos aqui resolvendo parte do que nos aflige. É claro que não é a solução para os municípios. O estrago feito nas contas municipais por esses sucessivos conflitos, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, recursos dos municípios, gerou uma ferida que vai levar muito tempo para cicatrizar. No acordo, o Estado se comprometeu a revogar o Decreto Estadual 47.296, que permite a retenção de verba constitucional. O governo afirma que, tirando janeiro, os repasses constitucionais estão regularizados em 2019. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje dando mais um passo no sentido da missão de salvamento de Minas Gerais. Esse não será o último. Ainda temos várias etapas. Daqui por diante, no que depender do meu governo, vocês podem ter absoluta certeza, nós iremos cumprir esses repasses constitucionais. A Ordem dos Advogados do Brasil tomou uma decisão na tentativa de reduzir os casos de violência. Bachareis em direito que tenham denúncias de agressão contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência não poderão se inscrever e serão excluídos do quadro da Ordem. A decisão, que foi aprovada em plenário durante o Conselho Federal da OAB, já está em vigor. A partir de agora, quem estiver envolvido em denúncias de agressões contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência vai ser excluído dos quadros da Ordem. Um dos casos que levaram a OAB a tomar tal decisão foi o que ocorreu no Rio, quando uma empresária foi brutalmente agredida pelo futuro advogado Vinícius Batista Serra. O acusado foi preso em flagrante e impedido de prestar o exame de admissão da Ordem. A agressão despertou para a questão da idoneidade moral. O advogado é um profissional indispensável para que o povo chegue até a justiça. E quem que é o advogado que o povo quer para o representar? É aquele idôneo, é aquele ético, é aquele que atua de uma forma moral, respeitável, não tanto na sua profissão, mas também na sua vida pessoal e na sua vida social. Até porque, vamos ser muito sinceros, tem como eu separar? Eu sou uma excelente advogada, mas eu sou uma péssima vizinha, eu sou uma péssima amiga, eu sou uma péssima companheira. Não existe isso. O advogado precisa ter um comportamento exemplar. Com a decisão, a Ordem dos Advogados do Brasil quer um maior rigor no cumprimento do Código de Ética que rege o exercício da profissão. A OAB também está de olho nas condutas sociais inadequadas por parte de advogados e os bacharéis em direito. Só aqui em Minas, cerca de 3 mil advogados se formam a cada ano. O Tribunal de Ética da OAB destaca que, além de ficarem pedidos de exercer a profissão, os advogados ainda podem sofrer suspensão de até um ano e exclusão dos quadros até que a pena judicial seja cumprida. A punição, no nível administrativo, ela pode vir independentemente de uma condenação judicial. O simples fato de nós termos aí reportagens, manchetes, notícias que chegam até a OAB por qualquer do povo, de que algum advogado ou advogada não fosse merecedor daquela profissão, isso incêndio de um processo disciplinar. Há um rigor nesse julgamento, com um quórum especializado de dois terços do nosso conselho, de cada unidade da federação, para verificar se aquilo procede ou não. Procedendo, o advogado será punido ou, se não inscrito, será impedido de sê-lo. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Olha, a Associação 1º de Maio da Vila Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, iniciou o projeto Educação Financeira para Crianças de 5 e 6 Anos. As aulas têm duração de seis meses e pretendem despertar ludicamente a responsabilidade para lidar com o dinheiro. A Associação Comunitária do bairro Vista Alegre, na região oeste da capital, deu início a um novo projeto. Aqui, crianças de 5 e 6 Anos participam de aulas de educação financeira. A iniciativa foi do Gledson, que tem dois livros publicados que ensinam a importância do orçamento doméstico. Esse projeto pioneiro vai durar seis meses. Durante uma vez por semana, eles vão estar reunidos aqui na sala de aula. A ideia é fazer com que eles despertem ludicamente para a questão e levem para o resto da vida, que é importante planejar os gastos, usar o dinheiro com consciência e economizar. Logo na primeira aula, desenhos de cofrinhos, pequenos e maiores. Para comprar uma bicicleta precisa de muito, então o papai precisa juntar. Ele precisa trabalhar muito para comprar a bicicleta depois. É por isso que, às vezes, o papai não tem dinheiro para tudo na hora que você quer. E que tal uma musiquinha bem leve para tratar de um assunto tão sério? O Tim vai virar tanta para a festinha virar festa. Você vai juntar um dinheirinho para comprar o que, Luísa? Um carro, uma moto, uma casa. Mas para isso precisa de? Trabalhar. A comunidade presente no primeiro dia de aula aprovou a proposta. Querendo ou não, os pais também estão um pouco enviados e é bom a gente aprender. Foi uma coisa boa que a escola fez para juntar tanto a criança com outros pais. A educação financeira aqui na escola ajuda a educação das crianças, coisas que nós não tivemos. E eles vão desenvolver, saber futuramente gastar o suficiente e tendo sobra dentro de casa. Essa entidade que tem 50 anos de existência, o seu carro-chefe é a educação. E nós acreditamos que qualquer mudança, ela se fundamenta pela educação. De onde vem o dinheiro? O que ele pode comprar? Qual a importância dele? São noções básicas que o Gledson, aos pouquinhos, vai plantando como uma sementinha na cabeça das crianças. Para que no futuro, eles não passem pela tormenta das dívidas que viram bola de neve. Poucas vezes a gente vê uma geração tão endividada quanto essa. A quantidade de pessoas, independente da classe social ou da idade, que estão devendo é muito grande. Então o trabalho nasceu dessa ideia de tentar ajudar essas pessoas. Porque a educação financeira é uma coisa que está engatinhando no país ainda. As pessoas não têm essa noção. E as dívidas, elas vêm para quem ganha pouco, para quem ganha muito. A escola dá o começo e a gente tem que continuar esse passo em casa. A CEMIG anunciou o registro do lucro líquido de 1 bilhão e 700 mil reais em 2018. O valor é 70% superior ao registrado no ano anterior. Os números foram divulgados em coletiva imprensa nesta quarta-feira. Segundo a diretoria da CEMIG, o bom desempenho se deve às ações de reestruturação do perfil financeiro, realizadas ao longo do ano, como aumento da eficiência operacional, redução do custo da dívida e a venda de rede de telecomunicações. E também no ano passado a companhia teve uma revisão tarifária, que é uma revisão que ocorre a cada cinco anos, e no qual o regulador reconheceu os investimentos que a CEMIG fez em infraestrutura. Então isso também beneficiou o caixa e os indicadores de rentabilidade da empresa. A CEMIG também quer reduzir as perdas com roubo de energia. A companhia teve prejuízo de 92 milhões de reais em 2018 com os chamados gatos. Passa por uma fiscalização constante e também é uma questão cultural. Eu acho que todos nós precisamos estar envolvidos nisso. É um problema, vamos dizer assim, não é de Minas Gerais. Em outros estados também isso você verifica. Mas na verdade é o seguinte, quando tem gato, o outro consumidor está pagando uma parte. Então é cultural. A CEMIG é parte importante desse processo e a própria comunidade também. A seguir avanço científico fica ameaçado no estado. Já pensou em ter mais comodidade, agilidade e segurança na hora de pagar sua conta de energia? A CEMIG quer facilitar a sua vida enviando a fatura por e-mail. Além de ser rápido e fácil para você, é também sustentável, evitando a impressão de papel e diminuindo o impacto ambiental. O meu fácil vai receber a conta por e-mail. É muito simples. Acesse o site www.cmig.com.br e clique em Conta por e-mail e entre em seu login e senha. Caso ainda não tenha um cadastro, basta inserir os dados pessoais ou entrar com a sua conta do Google ou do Facebook. Para iniciar o serviço, clique em Adicione uma instalação. Insira o seu CPF ou CNPJ juntamente com o número do cliente e clique em Buscar instalações. Feito isso, volte à página inicial de serviços e clique em Conta por e-mail. Para receber a sua fatura todo mês, mantenha o cadastro na CEMIG atualizado. Sempre que precisar, acesse o CEMIG e atende para tirar todas as suas dúvidas. Até mais! Até mais! Os investimentos no setor de pesquisa em Minas Gerais devem cair quase pela metade desse ano. Atualmente, a Fundação de Amparo à Pesquisa passou a ser a principal financiadora dos trabalhos científicos e tecnológicos. Reitores de universidades, diretores de institutos de inovação e bolsistas da FAPEMIG foram em peso à audiência pública na Assembleia Legislativa nesta tarde. Alguns estudantes gritaram palavras de ordem. Por isso que bate, não bate o mal da minha atenção, é a educação! A audiência, convocada pela Comissão de Educação da Casa, debate os cortes nos repasses da Fundação de Amparo à Pesquisa. Neste ano, a FAPEMIG deve aplicar apenas R$ 6,7 milhões por mês em projetos de pesquisa, inovação, eventos e bolsas de iniciação científica. Muito pouco, diante de tantas necessidades, explica a reitora da UFMG. Nós não temos como construir um Estado, não temos como enfrentar a crise, se nós não investimos em educação, em ciência, em tecnologia. Então, este foi um movimento que foi feito em outros países. Em momentos de crise, o que precisa ser feito? Investir justamente naquilo que vai dar um retorno a curto, médio e longo prazo. Nós estamos perdendo os nossos pesquisadores para outros Estados e para outros países também. A Fundação Oswaldo Cruz, aqui em Minas Gerais, sofre os impactos do corte de recursos, anunciado em 22 de fevereiro. A Fiocruz tem como missão gerar conhecimento e tecnologia para a prevenção e tratamento de doenças em pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As respostas alcançadas aqui dentro não se limitam aos laboratórios de pesquisa. Elas vão além, num esforço que reúne desde estudantes do ensino médio, alunos de pós-graduação. Segundo a vice-diretora de ensino, o corte da FAPMIG afetou 46 bolsas da Fiocruz em Minas, 4 de pós-graduação e 42 de iniciação científica, sendo 12 para estudantes do ensino médio e 30 para alunos de graduação. O repasse aprovado para este segmento era de R$ 254 mil. 66 projetos desenvolvidos por pesquisadores também foram suspensos, R$ 4,7 milhões, que permitiriam avanços científicos importantes. Muitas das pesquisas que a gente faz são para melhorar o tratamento de diversas doenças. Então, por exemplo, a gente pode pensar em estosomose, malária, doença de chagas. Todas essas doenças a gente trabalha aqui com projetos para melhorar o tratamento para essas doenças. Pedro tinha R$ 40 mil aprovados para alavancar uma pesquisa sobre a febre amarela. O farmacêutico com mestrado e doutorado em microbiologia quer entender como o organismo reage frente ao vírus e estuda a resposta de anticorpos em pacientes que tiveram a doença aqui em Minas em 2017 e 2018. As respostas que eu obtenho na minha pesquisa servem de base para outras pesquisas, não só nacionais como pesquisas internacionais também. Você tem uma resposta para me dar sobre qual o futuro do seu projeto? Bom, hoje eu não consigo te dar essa resposta exatamente por conta desses cortes e suspensões de verbas, já que o financiamento é essencial para que a pesquisa continue em andamento. Em Belo Horizonte vai ampliar os postos de coleta de leite materno, pois a demanda cresce cada vez mais. O alimento é fundamental na recuperação dos bebês prematuros internados nas UTIs neonatais. Para doar é só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Em Belo Horizonte são 22 postos de coleta. José Benício cresce forte com o aleitamento materno. A mãe tem leite de sobra, tanto que durante alguns meses doou quase 2,5 litros por semana para o Banco de Leite de Belo Horizonte. Uma gratidão a Deus por eu ter beneficiado tantas crianças e também ter nutrido meu filho com esse alimento que é essencial. E é muito gratificante para mim mesmo eu ter contribuído com a alimentação de outras crianças e a nutrição de outras crianças. A Adriana ainda doa regularmente. Ela foi acolhida pela equipe do Posto de Saúde Vila Maria, na região nordeste da capital. A unidade mantém um ambulatório de amamentação que tira dúvidas das gestantes e recruta quem quer doar. Para mim, se eu tirasse o leite ia fazer falta, mas não. Quanto mais eu tiro, mais produzo. Eu consegui tirar toda a minha dúvida graças à equipe e hoje eu sou uma doadora e tenho muito orgulho de ser, né, que eu sou uma doadora e gostaria que todas as mães pudessem doar também, sabe? As mães ganham um kit com um frasco esterilizado e recebem orientações para extrair e armazenar o leite. As equipes do posto vão nas casas das doadoras e recolhem semanalmente. Do posto, o leite congelado segue para o Hospital Odete Valadares. O leite humano é fornecido exclusivamente para recém-nascidos prematuros que estão internados e não conseguem se alimentar. A iniciativa garante a nutrição ideal para quem acabou de chegar ao mundo. Ele é um alimento específico, né, para a nossa espécie, né, ele é completo do ponto de vista de nutrientes, vitaminas, minerais e ele possui anticorpos, né, que vão proteger essa criança, principalmente para doenças infecciosas, né, diarreia e alergias também. É um alimento precioso e tem que ser manipulado com muito cuidado. E pode parecer pouco, mas um frasco desses dá para alimentar até 10 crianças prematuras. Além da doação, o trabalho de acolhimento dos postos de saúde da capital garante que as mães não deixem de amamentar, o que gera outros benefícios para a saúde pública. A gente já tem um retorno da equipe no que se refere ao menor número de crianças adoecendo e buscando, demandando menos pelo centro de saúde. E também, uma outra coisa que a gente percebe é que essas mães, como elas já começam a ordenhar esse leite, desde sempre, depois que elas voltam a trabalhar, elas continuam ofertando leite materno ordenhado para os seus filhos. E o Jornal da Manhã de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo dia e uma excelente semana. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Restringir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho